Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a InfraCommerce, está mais uma operação aí no portfólio. A empresa de soluções digitais para e-commerce, explicação mais profunda no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, todos os vídeos de referência de qualquer análise aqui de empresa, todos os que tiveram feitos anteriormente, estão sempre na descrição abaixo aqui do vídeo. O vídeo do primeiro trimestre de 2023 com a comparação do cenário versus o IPO, que era o período de ato que a gente não tinha feito nenhuma análise. O do segundo trimestre de 2023 a gente viu justamente o alívio no cenário binário apresentado anteriormente, que é explicado lá, e no vídeo do trimestre passado, o terceiro trimestre de 2023, a gente teve a decisão de entrada no ativo, que acompanhada do derretimento no preço consistente durante esse período, foi seguida de aumentos consecutivos da posição após a abertura, que vocês veem na tela, no 1,70 por ação. A gente teve, depois disso, o aumento de 125%, ou seja, mais do que dobrado a posição, no 1,45. Na sequência, mais um aumento de 70% no total já, 70% do total no 1,23. E fechamos aí, culminando no aumento de 49% no 1,05, ainda com o apetite para aumento de posição, se tivermos continuidade na queda e caixa para alocação. Você atende a disponibilidade de caixa e a continuidade da queda, a gente vai continuar aumentando a posição aqui, a de eterno, porque a operação está completamente descasada da precificação. A estrutura de acionistas na tela, estilo corporation, então, sem um acionista específico, vale lembrar que o Iguatemi tem participação aqui como investimento, o direcionamento deve beneficiar a operação do Iguatemi no médio e longo prazo. Eu não vejo esse preço se mantendo nesses níveis por muito tempo, é fora da casinha. A evolução do preço na sequência mostra justamente a queda agressiva desde a última análise, se não me engano, algo próximo de 50%, quando foi tomada a decisão de investimento. Não vejo absolutamente nenhum racional para esse movimento, e justamente por isso a gente tem aumento contínuo de posição, cada percentual ali, cada pouco ali, a gente dá uma raquetada para dentro. Indo ao do Diligence, é a informação básica da operação na tela, apenas para panorama básico, a gente tem o número de clientes e por aí vai, localização geográfica ali no mapinha, na América do Sul, dando continuidade com a evolução desde 2020, a gente vê um crescimento anual muito forte, com liberação maior no EBITDA mais recentemente, e forte espaço para continuidade com a redução da necessidade do CAPEX. Eu tenho uma redução na necessidade de investimentos, aqui eu tive um período muito agressivo de investimentos, e agora tem uma redução nisso, o que deve liberar justamente a capacidade da operação de continuar gerando resultado bem positivo. Além da diversificação geográfica, forte com a expansão que a gente vê ali na lateral, certo? O aumento considerável da participação de outros países na receita da operação, muito positivo como um todo. Indo ao operacional financeiro, a gente vê panorama básico trimestral, um crescimento ok do GMV, do faturamento, forte crescimento no TPV, o volume total de pagamentos, a evolução muito positiva no EBITDA, apesar do efeito pontual negativo pela operação na Argentina. Entrando um pouco nisso, aquilo ali basicamente causado por um efeito de ajuste cambial mais recente, a operação vai bem no país, a parte operacional ali da empresa vai bem no país, a questão é a inflação versus o efeito cambial. Em geral, eles se compensam ou tem algum nível de ajuste mais pequeno, nesse trimestre afetou negativamente por causa da paulada do ajuste cambial que a gente viu acontecer no quarto trimestre. Então, não preocupa, especialmente olhando o resultado anual e vendo justamente a menor relevância desse fator pontual na trajetória operacional como um todo, ano contra ano, falando de 2023. Com o EBITDA ajustado, dicas de passagem dobrando de tamanho versus o período do passado. A gente vê também forte continuidade no ganho de qualidade operacional. Quando eu olho ali receita líquida por headcount, por cada funcionário, quando eu olho o SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, como proporção da receita líquida, ambos com dinâmica muito positiva, redução contínua do, aumento contínuo do ganho por cada funcionário, redução contínua do custo de despesas, vendas gerais e administrativas, pela minha capacidade de geração de receita líquida. Então, como proporção da receita líquida muito positiva, além da gente ter a continuidade da redução do CAPEX como proporção da receita líquida, ou seja, o investimento que eu faço versus o faturamento que eu tenho, que não é pontual, mas sim sustentável dentro do planejado, como a gente comentou já no trimestre passado. E acaba liberando ainda mais o EBITDA após os investimentos. Se eu penso ali, EBITDA após os investimentos, dado que não adianta ter uma baita de uma geração de caixa operacional, se tudo aquilo ali vai para os investimentos que eu tenho que fazer constantemente, a gente vê ali um EBITDA após os investimentos com aumento contínuo. A gente vai ter a continuidade da redução do CAPEX anual. Esse ano a gente teve acumulado de 93,1 milhões, mas o planejado para 2024 é consideravelmente menor do que isso, dado justamente a gente não ter a necessidade de investimentos nesses níveis feitos nos últimos anos. É importante pontuar que isso daí, essa redução do CAPEX dos investimentos, não significa piora na qualidade operacional quando eu vejo o passar do tempo, simplesmente é a finalização de uma forte temporada de manage, fusões e aquisições, agora focando na melhoria do core da operação, no cerne da operação, pelos próximos um a dois anos. Inteligência artificial, por exemplo, é uma forte vertente do crescimento nesse período futuro que a gente vai ter. A empresa investiu em AI, em inteligência artificial, antes da hype toda com chat tipiti e por aí vai, já é usado na operação com vários pontos ali, como por exemplo recomendação de produtos, que é automatizado, reconhecimento de produtos por imagem, o cliente consegue botar a imagem e ver a inteligência artificial reconhecer o produto e encontrar para ele, pedido por voz e por aí vai, além de 30, 40% dos volumes das conversas com chat já serem automatizadas no sistema da operação, liberando justamente a capacidade de atender mais clientes e reduzindo a necessidade de mão de obra para isso, vide, aquele aumento da receita líquida gerada por headcount e como um fator aqui bem interessante a mais desse uso de inteligência artificial que eu vi aqui é o forecasting, basicamente prevendo nível de estoque necessário através de histórico de venda para cada um dos clientes de modo a não só liberar capital de giro para o cliente, porque ele não precisa ter um estoque a mais para caso as coisas aconteçam, ele consegue amarrar o estoque muito mais próximo da demanda, dado justamente a capacidade de forecasting de previsão por demanda anterior da inteligência artificial e também liberando espaço no nosso centro de distribuições, então é mutuamente positivo, tanto para a gente quanto para o cliente final. Por último, aqui a gente cita o prêmio interno que eles têm para desenvolvimento de mais funcionalidades de inteligência artificial, justamente estimulando funcionários e atores internos da operação a cada vez mais desenvolver novos métodos de uso do sistema que eles têm de inteligência artificial, possibilitando ali, através desse incentivo, conseguir cada vez mais ideias para áreas específicas que possam ser auxiliadas e gerar justamente ganho de eficiência, ganho de qualidade produtiva na operação como um todo através do estímulo dos funcionários. É sempre interessante ter o ponto de vista de pessoas que estão especificamente em algumas partes da operação em que o CEO não consegue ver como um todo, o CIO e por aí vai não consegue ver como um todo, mas aquela pessoa consegue ter uma noção de como aquilo poderia ser positivo e essa premiação vem justamente para estimular e isso deve gerar ganho quando eu penso médio e longo prazo. Resultado líquido, que é um dos pontos que a galera fica toda apavorada, ainda é uma questão com forte espaço para melhoria, não incomoda a devolução positiva contínua da operação, a gente eventualmente vai chegar em um ponto de lucro líquido com tranquilidade, não é essa questão, mas o prejuízo do líquido ajustado aparece aí na tela com a abertura de todos os ajustes ali abaixo, não vejo como problema, mas não é provavelmente o foco, aqui vale pontuar que a gente, que a dinâmica, vem, essa dinâmica negativa vem basicamente do resultado financeiro negativo, e o mesmo vem com uma dinâmica positiva, com a redução contínua de juros e redução do endividamento mais agressivo agora do trimestre passado para esse, certo? Com follow on ali. a questão de tempo aqui até a virada do resultado líquido para o positivo, mesmo sem atuação ou novas medidas tomadas pela companhia, então a gente está meio contratado o lucro líquido quando eu olho médio e longo prazo sem grande preocupação. A alavancagem que era uma das principais questões deixa de ser, especialmente pelo follow on, mas já vinha em redução como a gente comentou no trimestre passado, agora em níveis muito tranquilos, 1,5 vezes dívida líquida sobre a bístida versus 3,3 vezes do trimestre anterior. Isso com redução de aproximadamente 50% quando eu vejo ali dívida líquida mais M&A, mais os pagamentos pendentes ali de fusões, de aquisições de operação. A minha posição pela primeira vez aqui nesse caso aqui do lado, está 1,70 abertura, 1,45 aumento de 125%, 1,23 70% de aumento, 1,05 49% de aumento do total. Quando eu falo 70% de aumento é 70% do que tinha tudo antes. E 49% a mesma lógica. Finalizando, acompanhando as análises fica visível que todos os obstáculos resistentes à alocação foram superados, comentado nas análises anteriores, melhoria na qualidade operacional com consistência, estruturas de capital alinhada, clareza no destino da operação, no caminho que a gente está percorrendo, e desconto descabido com queda consistente do preço. O que gerou abertura de posição e subsequentes aumentos na mesma. Se é 3,4 a gente vai ter a continuidade dessa dinâmica de alocação. Começou a cair mais forte, a gente vai dar uma raquetada para dentro. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí com os conteúdos do final de semana. Valeu galera, beijão!